Olá galera do canal do Dom, mais um vídeo especial aqui galera, esse vídeo aqui em especial galera estamos dedicando para a loja de eletrônicos Líder Variedades em Vitória da Conquista você que queira comprar essa balança ou outros dispositivos eletrônicos lá eles trabalham com muitas opções, então galera, vamos hoje nesse vídeo aqui lembrando que no canal tem outros vídeos sobre essa balança, mas é mais demonstração e uma dúvida eu acho que acontece muito nessa balança é, quando você compra ela ela é uma balança muito boa galera, e você supostamente, logicamente você quer colocar 45.25 o preço de alguma coisa, não entra o ponto então eu desconfigurei a minha balança especialmente para fazer esse vídeo para mostrar para vocês como configurar para o ponto aparecer porque já tem aí da memória né, que eu já fiz o vídeo então eu vou fazer o vídeo aí para vocês aprenderem a configurar ela para quando vocês colocarem aqui ó, vamos pôr 10.99 entrar ó, não entra ó ela apaga só, então tipo assim, você acha que essa balança não funciona ou então que não entra o ponto, mas é isso não, tem que configurar, beleza? então segue o vídeo aí ó, lembrando que ela, essa balança estava toda configurada e eu desconfigurei para fazer esse vídeo especialmente como eu já disse e pessoal falando um pouco da balança, é uma balança muito top pode comprar, que você que estava com essa dúvida do ponto agora você vai tirar essa dúvida então é o seguinte galera, falei no outro vídeo, mas não é bom deixar de falar novamente que ela apaga sim galera, porque ela é programada para isso até para a questão de economizar a bateria né, que a bateria dela dura demais dura demais a bateria dela, então sem mais delongas, vamos, é, configuração pessoal, ao comprar ela está assim, que você coloque, coloca o peso e quer colocar aqui ó 10.25 não entra ó, não entra o ponto e agora para quem trabalha com fracionado vai ser necessário né então olha aqui ó, olha o código para você colocar nessa balança acredito que na quanta, também balança quanta CF mas como estamos fazendo da Meg Star, é, fica em primeiro plano aqui ó Meg Star colocando o ponto, configurando o ponto então pessoal, o código é o seguinte, vai apertar ó 9, 7, 8 apertou 9, 7, 8 agora você vem aqui no Tare, clicou Tare né agora aperta 25 e aperta Tare beleza? está configurada a balança, vamos ver se configurou mesmo então vamos colocar um produto aqui vamos colocar 10.15 olha aí galera entrou 10.15 então agora sua balança está configuradíssima para você trabalhar com peso ó 40 reais e 50 centavos ó 40 reais e 50 centavos qualquer valor 0.99 o quilo ó é só colocar, então configuradíssima um produto está bem na promoção ó que é 1.99, 1.59 então vamos 1.59 olha aqui ó então é isso, balança configurada é, se você acha que esse conteúdo foi bacana deixa o seu like e se inscreva no canal também, beleza? é isso, é o canal do Dom sempre com dicas para vocês de tudo um pouco, nosso canal é um canal variado então é isso, um abraço aí para todo mundo da líder variedade, centro vitória da conquista só coisa boa, top de linha eletrônicos chama eles, hein? vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo também então, vamos lá, 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 Obrigado.